Primeira coisa, eu convido você a abrir em Daniel capítulo 2. Se algum dos irmãos já leram, eu sei que os irmãos que são daqui de aqui já leram, já secaram esse assunto, mas se você nunca deu, você vai ver algo profundo aqui, no livro de Daniel, o profeta de Daniel. Está bem? Bem, nesse capítulo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve um sonho. E como foi o sonho que ele teve? Primeira coisa, ele chama os seus magos para poderem interpretar o seu sonho. E aí os sábios da Babilônia, todos os sábios que estavam sob o comando do rei, são convidados para interpretar o sonho, mas primeiro, o rei Nabucodonosor, foi tão ousado, que ele fala assim, detalhe, eu não quero que vocês me digam o sonho, me interpretem o sonho, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. E ele ainda me deu interpretação. Olha, porque ele foi esperto, porque se ele tivesse contado o sonho, as pessoas poderiam ali forjar uma suposta interpretação. Mas aí o que ele fala? Eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e ainda me dê interpretação. Nenhum deles foi capaz de dar essa interpretação. E aí é chamado então Daniel. Daniel chega diante da Babilônia, e ele dá o sonho e a interpretação. Vamos ler. Só que antes disso, Daniel não dá glória, não fica com a glória para si. O que Daniel faz? No verso 21. Eu vou ler a partir do verso 16, tá? Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, fez o saber do caso Ananias, Misael e Asanias, que é Sardáquio, Mesaque e Babilônia, e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Primeira coisa de um homem de Deus, Daniel, profeta, tinha retorno de revelação, humildade, chegou diante dos seus irmãos, irmãos, vamos orar, dependência de Deus, vamos pedir a Deus interpretação, é algo profundo. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou o Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque deles são a sabedoria e a força, e Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciências entendidos, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com Ele mora a luz. Olha, ó Deus e meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora nos fizesse saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Irmãos, aqui Ele recebe a revelação, e uma coisa linda que Ele fala, Deus estabelece reis e remove reis. Por que Ele disse isso? Vamos ver a interpretação a partir do verso 28, 27. Respondendo-lhe a presença do rei, O segredo que o rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem divinos, podem declarar o rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, e Ele, pois fez saber o rei na boca do Luzon, o que há de acontecer quando? Nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça e que viste na tua cama são esses. Estando tu, ó rei, na tua cama, subindo os teus pensamentos acerca do que há de acontecer depois disso. Aquele pois que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Foi Deus que deu esse sonho para o Luzon. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Na boca do Luzon chegou em casa, deitou na sua cama, e começou a pensar, o que vai ser depois de mim? O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer no mundo depois disso? Deus dá-lhe um sonho. E Deus deu o sonho, deu a revelação para Daniel, para que ele entendesse o que iria acontecer depois disso. Está entendendo? O cuidado de Deus em revelar algo para alguém que nem conhecia o Senhor. Mas ele passou a meditar sobre essas coisas. Ele teve interesse em conhecer essas coisas. E Deus teve interesse em revelar. E ele continuou, Daniel, verso 31. Tu, rei, estavas vendo, e viste uma grande estátua, essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente. Estava em frente diante de ti, e a tua aparência era terrível. Agora você vai visualizar essa estátua aqui. É a representação do sonho da ponte do nosoteio. Vamos continuar a leitura. 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu peito e as coxas de pobra, bronze, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Nós temos aqui a estátua. Cabeça de ouro, braços e tronco de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. Só uma pergunta. Quantos dedos tem nos pés? 10. 10. Quarta isso. Vamos continuar. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçam. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana de eiras, de estio, como poeira. E o ventre os levou e não se achou lugar para aqueles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Esse é o sonho e também a sua interpretação de regras na presença do Meio. Ele agora revelou o sonho. Foi isso que você se sonhou, não? Essa pedra que veio bater nos pés da estátua derrubou tudo. Mas essa pedra cresceu e se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Nós vamos ver agora os símbolos que apresentam cada um desses eventos. e ele fala a interpretação. Verso 37. Olha que lindo. Tu, ó rei, está falando que o Nabucodonosor, és rei de reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde que é que habitem os filhos dos homens na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ó. E depois de ti se levantará outro reino, e feio ou o teu, ou seja, vai ser de prata, e o terceiro reino de bronze, do qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiúce e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiúçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos dedos, dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da fêmeza do ferro. Porquanto viste o ferro misturado com o barro de nodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de nodo, misturasse-se a um com semente humana, mas não se apegarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará o reino que não será jamais destruído. Este reino não passará outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e elas viram sobre o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus do céu, o grande Deus fez saber o reino o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Está bem? Está bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Olhando o gráfico e vendo o texto do Bíblio, deu para entender o que simboliza essa estátua? Certo? Ele fala, Tu, ó rei da Babilônia, Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantarão o teu reino inferior, a qualidade do material inferior. Inferior ao teu. E depois são os Medo-Persas. Esse estado com o braço cruzado é a figura perfeita, porque o Império Medo-Persa era o Império que estava unido. Você sempre fala Medo-Persa, porque é um Império que eram duas nações que dominavam o mesmo Império. Eles tinham uma aliança. Então, o Pedro de Prada representa o Império Medo-Persa, que veio depois da Babilônia. Depois do Império Medo-Persa, quem vai dominar? A Grécia, o Bronsa. E depois da Grécia, quem se levanta? O Império Romano. Olha que interessante. Quantas pernas são? Duas. O Império Romano, ele trabalhou em duas frentes. O Império Romano no Ocidente, a Sé de Roma, e o Império Romano no Oriente, que a Sé de seria Constantinopla. Então, nós vamos entender que o Império Romano no Ocidente, ele caiu, né, muito rápido. Mas a parte oriental do Oriente, que fica no Oriente Médio, ele demorou muito tempo para cair. Mas deixa isso aqui para os irmãos entenderem. já depois aparecem os pés de barro misturado com o pé. Barro de novo misturado com o pé. E barro não mistura com o pé. Não é isso? E isso foi explicado. Será um reino dividido. Eles vão tentar se misturar com semente humana, mas não está certo. O que é semente humana? Se eu pegar literalmente é semente, né? Eles vão tentar misturar, mas não vai dar certo. Eu vou deixar já para você meditar um pouquinho sobre isso. Os Dez Dedos, o que eles representam? Os Dez Reis mais o Anticristo. Eu vou explicar por que o Anticristo tem 100% de direito. Está oculto nessa revelação. Nabucodonosor não teve a revelação do Anticristo. Ele teve a revelação só do último reino, que foi o Império dos Dez Reis que dão o poder para o Anticristo. Então as duas férias representam o Império Romano em duas faces. Em suas duas faces. O Império Romano Ocidental com sua sede em Roma teve a queda em 476 depois de Cristo. O Império Romano Oriental com sede em Constantinopla o qual continuou a existir por quase mil anos até mil anos depois, depois da queda até 1453 recente. Quando ocorreu a queda de Constantinopla de onde surge o Império Otomano com o cerne da atual Turquia. A Turquia se você lembrar da Apocalipse 12 2.12 pode falar que uma cidade chamada Pérgamo é onde está o trono de Satanás. Lembra? Não quero aplicar isso de uma maneira inconsequente. Vamos só deixar essa informação. tendo como capital a cidade Constantinopla tomada ao Império Bizantino em 29 de maio de 1453. A partir de 1517 o sultão otomano era também o calipro do Islã. E o Império Otomano era entre 1517 1922 ou 1924. O sinônimo de califado voltou a se falar muito nisso agora é Estado Islã. Certo? Já ouviu falar sobre o Estado Islã? Muito bem. Muitas pessoas não sabem e outros ignoram isso. A parte ocidental Roma absorveu a Igreja de Estado cristianismo na figura do catolicismo. Não é isso? Roma é sinônimo. O cristianismo católico. A parte oriental onde ficava no Oriente Médio absorveu o islamismo. E por isso eu lembro dos muçulmanos lá sim. O muçulmano é quem segue o Islã. Certo? Por que não posso ignorar isso? Porque as duas pernas tentam lidar juntas, não é isso? Misturar no final os pés também mas não consegue. Certo? A mistura de barra com o ferro dos pés desse tábua para a gente refletir. A palavra mistura em hebraico porque o texto aqui original ele é escrito em hebraico ou aramaico ou algumas funções Daniel. A palavra mistura é essa Aráf. Aráf ou árabe significa mistura. Aráfim não sei bem a pronúncia é árabes. Percebeu alguma semelhança dessas duas palavras? Assim na língua hebraica árabe significa um povo vestiço um povo misturado. Por que os árabes são povo misturados? Deus chama os árabes de povo misturado por quê? Porque na prática o que é árabe e o que forma um povo árabe os árabes são descendentes de Abraão também. Assim como os judeus. Mas ele quebra um teve dois filhos. Quais eram? Isaac e Ismael. Ismael Ismael e Isaac. Depois Isaac. Aí Deus falou a promessa vai ser por Isaac. Porque Ismael era a filha da egípcia Agar. Então Ismael na promessa era pra Sara. Deus falou que ia dar um filho da promessa pra Sara. Da onde saia o Messias? Mas eles ainda não tinham esse entendimento. Então Isaac foi escolhido a qual foi oferecido em holocausto. É isso? Apertado pelo seu pagano. Isaac depois por sua vez tem dois filhos. Isaú e Jacó. Isaú o primogênito. Mas ele vendeu a primogênitura pra Jacó. Deus muda o nome dele pra Israel. É isso? Ok? E aí quando fala disso Israel se torna então a nação que recebe a promessa de onde veio o Messias Cristo Jesus. Só que o que acontece? E os outros filhos de Abraão netos e etc. Até mesmo os outros parentes por exemplo os filhos de Ló e até mesmo os Midianitas que eram filhos quando o Sara morre ele se casa com a mulher chamada Quetura ele tem vários filhos entre eles os Midianitas. Já ouviu falar desse povo? Pois é todos esses que não é Israel são árabes por isso se chama povo misturado então fala assim ah os árabes são os árabes eles são árabes não são judeus tá certo? Povo misturado então vamos continuar deixa eu só fazer uma pergunta eu preciso entender saber se você compreendeu compreendeu até agora? Sim? Podemos continuar? então vamos lá ferro misturado com barro pese dez dedos em partes de ferro e barro o que que representa os dez dedos? governo do anticristo com dez reis esses dez reis farão alianças porém não conseguirão encontrar equilíbrio se tornando o reino dividido mediante tal situação e entregarão autoridade ao anticristo olha eles vão para os filhos vão pegar todos esses dez vão concordar evidentemente entre esses dez você tem três principais toda organização você tem o presidente o vice e um suplente mas eles vão concordar e entregar o poder e a autoridade para o anticristo aí um homem só vai decidir por todos eles e isso em concordância deles mesmo o detalhe poderia contribuir bastante para que os irmãos compreendam a questão do último reino do anticristo observe que quanto mais o tempo do fim se aproxima menor é o valor do material usado na estátua cabeça de ouro Deus pôs na boca um rei de reis cheio de glória honra poder honra majestade não é isso? e quando o tempo vai passando no tempo de Nabucodonosor o reino dele é o que? ouro e depois um reino inferior prata e a coisa só vai diminuindo o valor embora nos pareça que os reinos sejam mais ferozes e poderosos ao vencer os demais diante de Deus eles cada vez são menos valiosos até chegar no homem de lodo e lodo na bíblia tem um contexto de sujeira sabe? tem um contexto de pecado por isso eles chamaram o homem da iniquidade lembra? de uma maçal de pecado né? então vamos lá fazendo uma sequência ouro babinônia prata também não cresça brosão pobre grécia ferro bomba ferro mais barro os dez reis e ainda não foi revelado ainda para Nabucodonosor e desses dez reis aqui ia surgir um né? não era um dos dez ele surge no meio dos dez como um nitruz né? o material de menor valor barro onde é que isso? está vendo aqui do ouro chega até lá embaixo barro de lodo né? a pedra que simboliza a pedra? a pedra é cortada se não se de mãos a pedra é Cristo ele vai ser enviado do céu para destruir os reinos mundanos ou seja os reinos dessa corrupção quando nós olhamos a situação da corrupção no país a gente fica chocado né? e na verdade a Bifá nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça por que a nação Jesus fala assim venha a nós o vosso o reino venha o reino de Cristo vem sobre nós né? por que? porque o reino do mundo a Bifá que nós nem desse mundo somos né? e as vezes a gente esquece desse detalhe importante a gente querendo brigar guerrear com as armas da carne mas a nossa guerra ela é militar no âmbito do Espírito de Deus pode falar por que que o será que o reino do Egito e o reino da Síria não estão na estátua porque já era passado Deus revela para dar a mão dos outros e ele para trás estão para trás o que que ele deitou querendo saber ele deitou querendo saber o que seria depois disso não é isso que está escrito o texto? isso então Deus revelou para ele aquilo que ele quer saber ok? está ok? deu o que eu entendi? só deixa uma coisa para os irmãos toda informação que está aqui tem na postila como eu falei se vocês quiserem baixar imprimir lá não tem problema não tá? a pedra destrói a estátua percebeu que a estátua representa o reino mundano os reis humanos que estão governando sobre os homens né? e que estão ali às vezes fazendo maldade quanto mais tempo passa menos os governantes estão preocupados com o povo não é isso? então a pedra que é Cristo destrói a estátua na vida de Jesus o anticristo e os pós-propetas são lançados no lago de fogo certo? no lago de fogo por enquanto não tem ninguém não confunde nada de fogo com a áris é um outro lugar tá? a pedra se transforma num grande monte ou seja num grande reino que enche a terra o reino da terra de Cristo essa essa pedra Cristo ela foi portada de um monte lá no céu de um reino de Deus deu pra entender? e ela vem pra cá pra destruir o reino dos homens e implantar o reino de Deus não é isso que é a oração que fala? Pai nosso que está nos céus seja feita a vossa vontade venha a nós o nosso reino seja feita a tua vontade venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade tanto na terra como é no céu né? e aí nós vamos ter um período chamado de milênio já ouviu falar do milênio? nunca ouviu falar do milênio? onde Cristo reina durante mil anos né? com santos nós vamos falar então pode ser um tópico interessante se os irmãos quiserem estudar mais à frente então tá aí olha que imagem linda né? Jesus quebra os reinos do mundo e ele toma conta e como um monte ele enche toda a terra irmãos período de passo profundo agora eu não vou falar não vou pedir pra gente abrir mas você lembra de quando Nabucodonosor ele faz uma estátua toda de ouro e ele pede pra que todos venham adorar essa estátua não é isso? olha que revelação olha que coisa linda Deus falou que Nabucodonosor era qual parte da estátua? cabeça cabeça é honra né? Deus fez ele ser rei de reis não é rei dos reis como Jesus mas é rei de reis deu ele honra glória deu autoridade sobre toda a terra onde ele conseguia atingir mas o camarada não ficou satisfeito não ele entendeu que se ele é só a cabeça depois dele tem ouro não é isso? então ele fala assim não peraí eu sou eterno eu sou um Deus pra ser adorado então ele manda fazer uma estátua toda de ouro do início ao fim da história é o meu reino ai Deus buscou o cara pra ele né? ele foi comer grama ele ficou como um bicho né? mas ele afrontou a Deus Deus já tinha dado graça a ele olha pra você ver um camarada que nem sequer conhecia a Deus Deus vai lá e usa o profeta Daniel vai revelar pra ele um sonho de um ele deitou na cama dele por acaso o que vai ser depois disso? o que vai ser depois de mim? Deus faz questão de ir lá revelar pra ele olha tu és cabeça de ouro né? a parte mais importante de repente o camarada vai e manda fazer uma estátua toda de ouro e fala quer saber? vocês vão ter que me adorar percebeu a fronte? e aí você vai gerar problema deixa eu fazer e aí ó o que representa esse estátua? isso é uma figura da imagem da besta não vai fazer o anticristo não vai fazer a mesma coisa? né? vai haver uma estátua dele pra que ele seja adorado quem vai fazer isso? o falso papé vai desenvolver vai criar uma estátua do anticristo e vai falar que todos os moradores da terra adorem qual que era a pena pra não apagar a estátua de Nabucodonosor? morte pena de morte e qual que é a pena pra não apagar a estátua do anticristo? pena de morte quem não adorava morreu lá em Nabucodonosor tinha crente fiel? tinha e você acha que não vai ter crente fiel diante da estátua do anticristo? vai vai porque eles são cheios de inscrição não se dobra diante das circunstâncias por fim o reino eterno mais importante de todo o sofrimento que passamos de toda a população toda a angústia mais importante é que Deus revela Nabucodonosor que é no fim tudo isso de tudo isso o Senhor Jesus Cristo reinará para sempre pronto não importa o que ocorra irmão a esperança do cristão tem que ser essa Cristo vem para reinar amém? amém? afinal de contas na sua curso está escrito o rei dos reis é Senhor dos senhores Deus vem como rei olha o que acontece em Apocalipse 11 e 15 o sétimo anjo tocou a sua trombeta vamos cumprir e ouve no céu grandes vozes que diziam os reinos da onde? de Marte os reinos da onde? da terra os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo e sempre amém? eu entenderia claro limpo o que que Daniel revelou Nabucodonosor? Nabucodonosor depois que você vai vir um rei vai vir outro vai vir outro vai vir outro mas no fim da história vai vir uma pedra vai quebrar essa estrutura política toda toda essa estrutura política humana vai cair por terra vai ser destruída tanto os pés de barro quanto as pernas de ferro o pobre o prato tudo vai virar pó mas aquela pedra ela vai crescer se tornar um monte e encher toda a terra e esse é o reino de Cristo que vai governar e esse período se chama milênio tá? eu ouvi alguns irmãos balançando a cabeça e já ouviu falar milênio não engraçado que a igreja tem parado de ensinar o milênio e é algo fundamental para a igreja porque nós precisamos entender o porquê que a Bíblia chama você e eu de reis e sacerdotes é por isso que Jesus chama de reis e sacerdotes que vem escrito na cunha dele assim rei dos reis nós reinaremos com Cristo e ele reinará sobre nós por isso ele é rei dos reis ele é nosso rei para sempre e nós vamos reinar com ele vamos conferir isso daqui a pouquinho na Bíblia deu para entender aqui os reinos de onde? do mundo vieram a ser do Senhor e do Cristo não é os reinos de Marte não é os reinos do mundo porque Cristo ainda tem uma tarefa a cumprir nesse mundo tá certo? agora vamos lá Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 tem uma revelação profunda sobre e aí E aí